Saudando aos irmãos que se encontram, irmãos e irmãs que se encontram aqui no Santuário da Vida E saudando também a todos os que acompanham pela Rede Vida Rezando, trazendo todas as intenções que trazemos em nossos corações Pelos aniversariantes, pelos doentes, pelos falecidos Também ação de graças, Cláudio dando graças pelo livramento que o Senhor concedeu no acidente Enfim, temos muitos motivos para estarmos diante do Senhor E também para meditar a palavra que nós acabamos de ouvir Um fato da vida de Jesus, mais um fato da vida de Jesus, este que ouvimos no Evangelho E mais ensinamentos também que Jesus nos trouxe a partir da sua palavra Agora, dia de sábado, toda vez que no Evangelho se fala que é dia de sábado A gente já espera que venha alguma polêmica Porque os fariseus, os doutores da lei, as autoridades religiosas de Israel Não aceitavam que Jesus que costumava aos sábados cumprir a lei de Moisés Indo à sinagoga, porém Jesus, além da oração, além da escuta da palavra de Deus Jesus realizava milagres Ou então, algum ato que eles consideravam que era violação da lei religiosa, da lei de Moisés Então, por isso ouvimos a contraposição ao fato de que os discípulos de Jesus Estavam colhendo espigas para saciar a fome Quantas vezes Jesus saciou a fome da multidão Fosse em dia de semana ou fosse no dia do repouso Que é o dia de sábado Então, este é o fato Os discípulos de Jesus colhendo espigas E os fariseus e doutores da lei e escribas, as autoridades Reprovando, como é que seus discípulos fazem aquilo que não é permitido fazer No dia do repouso Shabat, dia do repouso, no dia do Senhor E Jesus dá três ensinamentos Primeiro ele vai dizer O filho do homem é Senhor também do sábado Afinal, Deus, Pai, Criador, ao criar o mundo Continha com ele a palavra eterna que é Jesus Jesus estava na criação do mundo Quando Deus criou tudo e criou também o sábado Portanto, o filho do homem é Senhor também do sábado E tem um ensinamento que não está aqui neste texto de São Mateus Mas que está no texto de São Marcos O sábado é feito para o homem E não o homem para o sábado O sábado para o ser humano e não o ser humano para o sábado Da mesma forma que a igreja é feita para o reino de Deus A igreja é feita, existe para o bem da humanidade A igreja serve a humanidade Não é a humanidade que serve a igreja O sábado foi feito para o ser humano E não o ser humano para o sábado E uma outra, uma terceira mensagem Muito bonita É esta, deste texto do Evangelho de São Mateus Que não está no Evangelho de São Marcos Nem no de São Lucas Nesta passagem correspondente É quando Jesus cita o profeta Oséias Dizendo misericórdia é o que eu quero E não o sacrifício Ou seja, mais do que o sacrifício Mais do que a oração Resumindo para nós Orar é tão importante Guardar o dia do Senhor Que para nós não é o sábado Para o cristão é o domingo O dia da ressurreição É tão importante E há o mandamento Da lei de Deus O terceiro mandamento de Deus É guardar o dia do Senhor É participar da Eucaristia No dia do Senhor E há também os mandamentos da igreja Porém, Jesus vai sempre dizer A caridade está também acima Da prática religiosa Rezar para ter mais força Para ter mais coragem De fazer o bem Celebrar o dia do Senhor Para que depois Durante os outros dias Façamos o bem E se for necessário Socorrer alguém Salvar uma vida É lícito Disse Jesus Em outra passagem Salvar uma vida Ou deixá-la perecer Em dia de sábado Se for preciso Num dia de domingo Que é o dia do Senhor Até mesmo Não termos possibilidade Da celebração eucarística Para irmos socorrer Os irmãos Claro Um irmão Uma irmã Quem precisa Claro A caridade Como disse São Paulo Resumindo A caridade É o vínculo Da perfeição A caridade A caridade O amor É o cumprimento Da lei E claro E claro Dá um exemplo Também Nesta passagem Dizendo Lembra que Davi Lembra que Os sacerdotes Falando Jesus Para os fariseus Eles no sábado Eles não trabalham Porque eles tem que Oficiar O culto Aliás Nós também Nós também Sacerdotes Não trabalhamos No domingo No dia do Senhor Para que Os fiéis Possam celebrar O dia do Senhor Nós presidimos A eucaristia E várias eucaristias Na vida Dos padres Então Jesus Recorda isso Aquilo que fez Davi Aquilo que fazem Os sacerdotes E Jesus Recorda Que Quando ele fala Misericórdia Que eu quero Ele recorda Que ele é O homem Da compaixão Misericórdia E compaixão Quantas vezes Jesus Diante da multidão Que ele ensinava Dizia Tenho pena O evangelho Do próximo domingo Por sinal Será este Tenho pena Desta multidão Parece Ovelhas Sem pastor Tenho compaixão E aí ele ia Ensinava E aí ele ia E socorria Curava Quem estava doente Saciava A fome Multiplicando Os pães Enfim O sábado Foi feito Para o ser humano E não o ser humano Para o sábado O filho do homem É senhor Também Do sábado E o amor É o vínculo Da perfeição A plenitude Da lei É o amor Seja também assim Na nossa vida Orar sempre Não podemos dar desculpa Que não Que não celebramos Que não participamos Porque temos Que fazer isso Fazer aquilo Socorrer esse Não Cumprimos Os mandamentos Da igreja Cumprimos O mandamento Da lei de Deus Para termos Mais tempo Se eu faço Se eu rezo Se eu celebro Muito Não vou ter tempo Para fazer o bem Não Quanto mais Formos pessoas De oração Pessoas de participação Na vida litúrgica E sobretudo No dia do Senhor Que é o domingo Mais teremos forças Para colocar em prática Esta misericórdia E esta compaixão Que são assim As marcas Do coração De Jesus As marcas Do coração De Deus Pai E que sejam As marcas Do nosso coração Como cristãos Na igreja E construtores Do reino de Deus Felizes os misericordiosos Porque encontrarão Misericórdia Amém